Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein Au, 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 ela quer os pitbull, ela quer os lobos mal O lobo vai cumprir O lobo vai cumprir Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego essa bandida e taco o birimbau Eu sou o lobo pau, lobo pau, lobo pau Eu sou o lobo pau O lobo vai cumprir O lobo vai cumprir O lobo vai cumprir Deveré o oficial Au, 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 au Ela quer os pitbull, ela quer os lobos mal O lobo vai cumprir O lobo paut, 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 o lobo paut, paut Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego essa bandida e taco o birimbau Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu sou o lobo mau, lobo mau Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu sou o lobo mau, lobo mau Eu sou o lobo mau, lobo mau Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau, lobo mau